. 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 Câmera ativada e a postos. É forte, gente, o objetivo. Tô com mira. Tá reforçado o sapão, já. O drone inimigo encontrou o container biológico. 10 segundos. 5 em conta. Nova gravação ativa. Os inimigos localizaram o container biológico. Erroira de cuidar um pouco. De sorte, texugo. Deito isso, hein? Recarregando. É, burra. Pera, pode ter me dado um que tira mó tempão, ó. Tá, me macho. Tem cara aqui, ó. Vai entrar por aqui. Mano, alguém tem mais reforço? Reforce aqui, ó. De dois reforços aqui. Não tem uma câmera na garagem. Não. Cheio de drone lá. Por isso que eles quebraram a câmera da outra vez. Não, Marcos. Tinha aqui na passada. Por isso que eles acharam. Não, quando ele taquei a câmera. Quando ele taquei a câmera, já tinha drone. É, Shibana. Aonde? O Fruta. Lá perto do... Lixo, vem na dropshot, lixo. Vamos ver aí. Tem mais pra ir. O cara não sabe nem da dropshot, que vem lá. Tem alguém vindo atrás de mim. Tem alguém vindo atrás de mim. Tchau. Viado. Vô, Marcos. Mais um. Acabou essa porra. Vai tomar no seu cu. Mais um pra conta do papo. Ela ta ralpadona. Tá ralpadona, gente. Ta aqui comigo. Dá a volta, caralho. É, ta aí, mano. Corre, viado. Deixa eu entrar, deixa eu entrar, mano. Dá dock, tecido. Dá dock em você mesmo. Dá dock em você mesmo. Aí, segura ela aí no tiro, mano. Que eu vou dar a volta nela. Eu não tô vendo ela mais não, Marcos. Eu tô. Correu. Cagona do caralho. É, só cuidado. Ela tá no buraco de minhoca, mano. Não, tá dando a volta. Mas não vai arrumar nada assim mesmo. Olha a câmera aqui. Ele tá morto fazendo o favor. É, eu tô olhando. Se ela for descer a escada aqui do objetivo, eu falo. É, tá vindo pela escada. Tá aí direção à escada, mano. Ah, não. Não é não, não é não. É alguém do time. Restam 15 segundos. A porta do objetivo é minha, hein? Restam 10 segundos. Tá entrando, tá entrando. Faltam 5 segundos. Linda. Uhul! Escutei ela. Brrr. Ó a balinha. Ó a balinha. Que a cadência dessa arma. Você é louco, mano. Imagina se tivesse 30 balinhas.